Abertura Semana Regional das Artes 2014 Uma organização da Secretaria Regional de Educação e Recursos Humanos integrada no Festival do Atlântico. Mais uma vez estamos a celebrar as artes na educação. Este tem sido o paradigma desta região autónoma da Madeira ao longo de 33 anos consecutivos de projetos de educação artística no ensino genérico, através de atividades curriculares, desenvolvimento curricular e extra-escolar. Milhares de crianças e jovens vêm beneficiando destas práticas que já há muito apresentam resultados. Somos a única região do país que se preocupou com a formação holística dos seus alunos. Abertura 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 Abertura